Deve formar homens livres de pensamento, mais que tudo, para que haja uma verdadeira democracia. Estamos vivendo em um mundo em que já nos dimos conta que o capitalismo não é a solução. Franco Scorch, um hopper, um rapper, um escritor urbano, um empresário, um habitante de Bogotá. Bogotá, capital da Colômbia. Cidade onde jovens e adolescentes compartilham experiências e sonhos na luta pela transformação social. Então, nesse sentido, se queremos construir um país, temos que trabalhar pelos direitos de todos e de todas. Temos que nos retirar as estruturas homogêneas e os símbolos de pessoas ideais. Bandeiras em Marte, série do canal Senhal Colômbia, que você acompanha em Recortes Internacional. Toda sexta, 8 da noite e aos domingos, às 11 da noite. Tchau.